Eu saí a procurar pelas ruas de bar em bar Bem distante eu encontrei Com os olhos tão olhados e o peito amargurado De chorar e de sofrer Pra meu corpo descansar E meu peito disfarçar Ali dentro eu entrei Estava ali sentada Minha mulher desconsolada Uma vez a beber Quando ela me arriscou Sua paixão redobrou Ela me reconheceu Viu que eu era seu marido Em seu rosto entristecido Duas lágrimas rolou Levantou dali chorando A meu lado vem chegando Querendo me abraçar Returzei os seus carinhos Destes que eu viva sozinho Meu destino assim marcou Segue a sua estrada Que estás acostumada Que estás acostumada A viver na perdição Eu já tive um lar honrado Por você fui derrotado Hoje choro Hoje choro os dias meus Vim buscar a aliança Que um dia de esperança Fez a nossa união Segue sem olhar pra trás Porque olhando sofre mais Adeus mulher, adeus Que estás acostumada